Fala aí galerinha do YouTube, ao meio da Games na área, estamos novamente com o PES 2017 e o último vídeo galera, o último vídeo do PES 2017 A partir da semana que vem a gente vai estar com o PES 2018 e eu estou aqui para fazer um baú opening com vocês aqui no MyClub Finish, final galera, a gente vai se despedir aí do PES 2017 fazendo um baú open e também galera já falando para vocês que a partir da semana que vem Eu vou postar vídeos todos os dias de PES 2018, a partir do lançamento, eu vou demorar uns dois dias aí galera para pegar o jogo Mas depois que eu pegar vai ser vídeos diário, então se você é inscrito cara, se você não é inscrito, se inscreva e você que é inscrito cara Acompanhe mais o canal, esteja aí presente, fortalece o canal aí deixando seu like, deixando seu comentário A gente vai estar fazendo umas lives também para poder estar divulgando mais o canal, para poder mostrar um pouco mais o que a gente gosta de fazer Eu vou mostrar aqui para você que não é inscrito ainda, que não conhece, eu consegui um baita de um time no PES 2017 Consegui chegar na primeira divisão, comecei a participar de uns open ali, mas infelizmente não consegui dedicar muito tempo Mas ó, montei um time muito forte Então se vocês verem todos esses monstros aqui que eu gosto de usar eles, a maioria já está no nível 50 Alguns outros não, ó, olha o meu banco de reserva Só no banco eu tenho mais de 10 jogadores acima do nível 90 galera, muito bom meu time E eu vou fazer isso no PES 2018 também, vou conseguir tirar os monstrão aí, vou me esforçar para conseguir tirar E eu quero que você esteja aí presente para poder sentir a emoção da gente estar tirando esses monstros Vamos lá para o mal open, é o mal open na depressão vamos dizer assim né A gente está se despedindo do PES, fazendo um mal open aqui com a galera E trocando aquela ideia né, a ideia do vídeo não é só para rodar a roletinha aqui no final Mas também falar para vocês que a gente vai estar bombando aí no PES 2018 Vamos estar investindo muito aí nesse próximo PES Certo, olha lá a primeira bolinha, bola dourada Quem acompanha o canal já faz tempo vê que eu faço muito mal open aí, sempre estou rodando uma roletinha aí E eu consegui a maioria dos meus jogadores saquina galera, um ou outro eu fiz combinação, mas a maioria eu tirei na roleta Olha um bom atacante aí do Atlético Clube, cabeçada e impulsão Muito forte para esse tipo de jogo aqui do PES 17 Graças a Deus também no PES 18 não vai ter isso, né, esse bug aí Vamos aqui rodar mais um aqui Mais um atacante, a gente já tem todos os melhores atacantes, mas Vamos rodar aqui, esse é meu último vídeo galera, último vídeo de PES 17 A partir do próximo vídeo vai ser PES 18, se Deus quiser Mais um atacante aí, bola prata Bola prata Então a gente vai seguir aí no MyClub Eu quero também jogar Master League, eu quero jogar Rumo ao Estrelato Eu quero jogar os novos modos de jogos, de jogo que tiver aí no PES 18 Então a gente vai estar sempre junto aí, sempre tentando jogar sempre no mais difícil, né galera Fiquei sabendo que a gente vai ter um nível lendário aí Vamos ver se a gente consegue desbloquear esse nível para jogar ele também Três bolinhas aqui de atacante, três carniça Só um, bom jogador, bola dourada Vamos aqui para o meia A gente fez muitos vídeos bacanas aí galera Se vocês derem uma olhada no canal aí, quem está chegando Tem vídeo meu aí, cara, com mais de 45 mil views rodando essa roleta aqui Tirando os monstrãos, só bola preta Vamos ver se a gente consegue no PES 18 fazer a mesma coisa, cara Foi muito louco, muito louco mesmo A gente vai fazer quase um ano esse vídeo E sempre tem gente deixando comentário lá, sempre visualizando Muito bacana isso Quando a gente faz uma coisa que o pessoal curte e gosta, né Compartilha, deixa o like, se inscreve e tudo mais Comecei a ver o canal para brincar, mas peguei gosto Só o bola preta galera, será? Será que eu consegui um bola preta no final do jogo? Eu consegui Meu, não acredito Mais um bola preta Quem que é? Tebruini galera E o monstrão, bola preta no último ball open do 17 Que beleza Vamos testar ele no time, né? Será que a gente vai ter tempo? Mas ele está aí, cara Eu acho que esse jogador é o número 70 de bola preta Depois a gente pode até dar uma olhada lá Mais um bola preta para o time, ó Ficou só 7 bolas pretas Vamos tentar rodar outro aqui Eu queria o Pogba Mas não veio o Vidal Nenhum dos dois veio Mas veio o De Bruin Bola preta Aí sim, hein? Será que vai vir outro? Não, bola prata Barrada Que bacana Uma olhinha preta para ficar legal o vídeo aí também Vamos rodar aqui um zagueiro Vamos rodar Rodei 3 de cada, né? Vamos lá, vamos lá 5 zagueiros só que tem de bola preta Bola prata Então vamos bombar esse canal aí no... Ó, Felipe Que jogava no Corinthians Tá lá no Porto agora Brasileiro Felipe Vamos tentar um goleiro aqui A gente tirou um goleiro em combinação Que é o Neuer Que ele virou titular E eu tenho o Buffon também nível 50 Também jogou muito no meu time Olha, passou da bola preta Mas veio uma bolinha dourada Quem que é ele? Goleirão Ajeitou? Não, só matando o peito Trape Ó, o goleiro do Paris, cara Esse goleiro não é tão ruim não Mas... Né? Tem goleiros melhores Bom goleiro também Vamos rodar aqui mais... Vamos rodar mais um goleiro Sabe, a gente tira o... Corto A Eu queria o Corto A Desde o começo Nunca tirei Tive que fazer combinação Pra tirar o... Neuer Olha lá, pratinha Olha, estava chegando a preta ali, hein Quem que é esse goleiro? Belec Toma aqui gastando o resto do GP que sobrou Vamos rodar uma aqui Vou rodar mais duas lá no meio Que é o meio que veio O Debuini Ixi Ah, bola prata Poderia haver mais um jogadorzinho bonitinho aí, né Pra nós, né Bola preta Mas pra quê também, né Precisa mais Vamos lá Mais uns aqui Vamos rodar Quem que pode vir, galera Quem que pode vir Vamos ver Roleta do... Capiroto Mais um bolinha prata Ajeitou Matando o peito E tu... Raspe Nossa Nem sei o que é esse louco Mais um Treinador Vamos rodar aqui mais uma Vamos lá Passou Só bola prata passando Depois que passar a preta A gente aperta Passou a preta Passou duas pretas Apertamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bola prata Só tem bola prata, né Galera A gente deu muita sorte De ter tirado um bola preta Nessas roletas aqui A maioria dos meus jogadores Eu tirei nos empresários Especiais Então vamos lá Saideira, galera É a última bolinha Que a gente vai tirar agora E agora E agora a gente volta A gente volta com a roleta Só no PES 18 Vamos lá Última bolinha Você que não é inscrito Igual eu falei Se inscreva aí no canal Deixe seu like A gente está sempre trocando Aquela ideia com os inscritos E eu fui, galera Finalizando aí a roleta Com uma bola preta Aquele abraço Fica todo mundo na paz Valeu pelo like Valeu por assistir Até o vídeo Até o final Tamo junto Sempre Aquele abraço E te vejo no PES 18 Fui